Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje vai ser interessante, nós vamos falar sobre o trabalho da capelania. Você sabe o que faz um capelão? É muito interessante porque é desempenhado, talvez, um trabalho religioso, espiritual, muito focado e muito importante hoje em dia. A capelania é segurada por constituição. Uma pessoa pode, em uma instituição coletiva, como hospital, presídio, às vezes um asilo, ir lá e desempenhar um trabalho de desenvolvimento social, espiritual e religioso. Isso é tão importante quanto, às vezes, o trabalho médico ou o trabalho, enfim, que é desempenhado também por outros profissionais da medicina ou carcerários daquela instituição. Nós vamos falar um pouco sobre esta pessoa. Hoje, no Brasil, cada vez mais, o curso de capelania é muito procurado. Eu estava lendo e vendo algumas pesquisas e coisas na internet. Igrejas evangélicas, quase todas, procuram ter pastores ou pessoas que tenham um curso de capelania para desempenhar um trabalho de evangelismo, de acompanhamento espiritual. E a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso. O que faz, de fato, um capelão? É um evangelismo ou não? É uma assistência religiosa espiritual? Pode ele desempenhar o seu trabalho focando a ganhar novos crentes, novos fiéis para aquela igreja ou aquela religião? Quais são as dificuldades do trabalho do dia a dia? E, claro, várias perguntas pontuais feitas por você aí de casa. Você pode participar conosco. Durante o programa, vamos colocar na tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Redes sociais, SMS, Twitter, Facebook. Ou também pode ligar para cá e tirar uma dúvida. E, claro, também debatendo, concordando ou discordando daquilo que é falado hoje aqui no Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre a capelania, recebeu ele que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros. Também é mestre em teologia e escritor e diretor do Cliava, pastor Douglas Xavier. Bem-vindo, pastor Antenados na Geral. Muito obrigado pelo convite. Uma tarde abençoada a todos. Eu espero que nesse momento, como está aqui, junto com esses irmãos, que atuam diretamente na capelania, possamos contribuir para esclarecer esse tema que tem sido muito comentado nesses últimos dias. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor e é capelão empresarial. E nós vamos falar um pouco também do desempenho da capelania em empresas. Pastor Alexandre Lima. Bem-vindo, pastor Antenados na Geral. Eu gostaria de dar uma boa tarde a todos, parabenizar o apresentador, a TV Boas Novas, por essa oportunidade. E a você, telespectador, que está aí antenado na TV. Curtam bastante esse debate sobre a capelania. Vamos fazer uma capelania midiática aqui também. Vamos aumentar. Eu também recebo ele, que é pastor e capelão militar. E também vamos falar muito sobre esse desempenho que existem ali, regulamentos. É bem específico. Pastor Jorge Lacerda, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde. É uma satisfação, uma alegria estarmos aqui. Nosso objetivo é justamente esclarecermos, esclarecer o público da atividade de capelania, que é uma atividade que vem de Deus. Pastor Jorge, se tivesse guerra e tivesse os militares na guerra, o senhor iria junto. Com certeza. Para dar o acompanhamento. Eu também recebo ele, que é pastor e capelão hospitalar. Pastor Ronaldo Lins. Pastor Ronaldo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado, apresentador. Graças a Deus. É um tema que é capelania, nos dias atuais. É um caso que nós temos que estar focados, atentos. Porque há muitas instituições aí falando coisas e sem entendimento. Há muitas pessoas que não estão preparadas para que seja esclarecido nessa mesa a gente falar sobre esse assunto. Muito bom. Seja bem-vindo, pastor. E vai ser muito interessante, de fato. Seria o capelão, talvez, o link, o intermediário entre a igreja, a religião e as instituições? Porque muitas vezes igrejas até de boas intenções fazem, enfim, reúnem meia dúzia de pessoas, uma dúzia, gente, vamos lá no presídio, vamos orar, vamos cantar, vamos orar para as pessoas, atender, ouvir elas, dar aconselhamento, fazem, enfim, hospitais, enfim, e por aí vai. Porém, existe já, às vezes, um trabalho em muitos desses locais e instituições de capelania. Seria interessante as igrejas procurarem os capelões, as pessoas que já trabalham nesses locais para, enfim, desempenhar um trabalho mais efetivo e talvez não ir de contra um pensamento ou uma direção que já está sendo tomada por um capelão naquele local. Nós vamos falar um pouco também sobre isso no decorrer do programa de hoje. Eu só queria iniciar, tem muitas pessoas até que falam, poxa, eu já ouvi falar em capelão, capelania, mas eu nem sei o que é isso de fato. Tem como a gente, de alguma maneira, a gente esclarecer o que é, o que faz e como a própria Constituição, o Estado brasileiro enxerga essa pessoa? Algumas pessoas até acham que capelania é um palavrão. Nome de remédio. Vou te colocar em um curso de capelania. Nome de remédio. E, infelizmente, as pessoas associam a capelania só à igreja católica. Exatamente. Sempre isso. Isso eu queria esclarecer. Católica, né? Eu estou aqui do lado do Coronel Lacerda, ele é capelão militar. Foi com ele que eu aprendi muito sobre capelania, eu vi esse mais detalhadamente. E, hoje, para mim, ele é a maior expressão de capelania na Polícia Militar, porque ele pratica muito essa questão. Só que... É bom ter amigos, né? Só que tem um detalhe importante... Tem que falar bem do apresentador também, pastor. Na verdade, cara. Só que tem um detalhe importante, é que a capelania, eu sei que você vai trabalhar muito, isso no decorrer desse momento nosso aqui, existe uma diferença muito grande, de que, geralmente, o pastor, ele trabalha muito para o seu reino. Seria até antiético o pastor ficar visitando a ovelha de outro rebanho. Eu entendo. Mas o capelão já tem uma visão diferenciada, porque o capelânio não trabalha para o seu reino, o capelão trabalha para o reino de Deus. Ou seja, ele tem uma visão muito mais ampla. E hoje, no Brasil, a palavra capelão, ou seja, essa atividade de capelania, ela está sendo muito mais divulgada. O que, nos Estados Unidos, já é há muito tempo reconhecido. O pastor nos Estados Unidos, por exemplo, todo pastor, ele já é um capelão, automaticamente. Ele já é recebido. Tanto que, no hospital, lá nos Estados Unidos, os pastores não têm que ficar se identificando o tempo todo, o pastor social, para o segurança, todo mundo já tem uma... já entende que aquele camarada já tem um preparo para adentrar aquele ambiente. No Brasil, não. No Brasil, nós estamos lutando ainda com muita dificuldade para tentar vencer algumas coisas. Por quê? Existe uma diferença entre visitador de hospital e o capelão hospitalar. Perfeito. Até porque, no Brasil, seria... Eu não sei se, claro, não querendo denigrir, mas se todos os pastores teriam o preparo necessário para desempenhar esse tipo de coisa. Talvez hoje, os cursos teológicos, os seminários do Brasil, não tenham, talvez, uma matéria que também prepare neste sentido. Daí a importância, talvez, de ter um capelão e a gente entender o que ele faz especificamente. Por que um pastor, necessariamente, não tem, talvez, pode ser um capelão, mas ele não... Só o curso teológico não lhe dá o direito de ser um capelão. Quais matérias e conhecimento ele tem? Não, é interessante que, até bem pouco tempo, digamos, é até 20 anos atrás aqui no Brasil, só quem poderia ser capelão? Padres e pastores, com formação teológica. Perfeito. Quem poderia? Primeiramente, por causa da questão militar, que existe uma lei, que para ser capelão militar tem que ser bacharel em teologia e ter três anos, no mínimo, de experiência pastoral. No caso de padre, como padre. No caso de pastor, como pastor. Então, até bem pouco tempo, era só militar e mesmo pouquinho, a maioria era católica, até 88, depois da Constituição, e começou a entrar os evangélicos. E algumas escolas confeccionais, que aí teria que ser, se fosse católica, era o padre, se fosse evangélica, era o evangelho, aquela denominação. E alguns hospitais. Agora, esse movimento moderno de capelania tem mudado, tem mudado aqui no Brasil, a visão da capelania. Porque hoje, a gente sabe que existe o espaço para o capelão que é bacharel em teologia, que é pastor já? Sim. Existe o espaço para aquele que tem o ensino fundamental, ser um auxiliar de capelania, concurso adequado? Sim. Existe o espaço para aquele que é doutor, é pós-graduado, existe sim, desde que seja capacitado. Eu queria dizer que o capelão não é evangelista da sua igreja, não. A atividade de capelania, ele é essencialmente interreligiosa e ecumênica. Você não pode fugir disso, porque senão você vai ter sérios problemas. É o que está acontecendo hoje. Às vezes, quem mais atrapalha, sabe quem é o serviço de capelania? Os crentes. Os não crentes não atrapalham. Por quê? Cada um que não tem a capacitação na área de capelania, quer puxar a sardinha para o seu lado. E a gente tem que puxar a sardinha para o lado do reino de Deus, que é o mais interessante. A gente assiste espiritualmente, a gente ama a pessoa, o Espírito Santo de Deus faz o resto e conduz ela para uma igreja, que necessariamente não será a sua. A não ser que você, na sua igreja, tenha um trabalho específico e tenha entidades específicas da sua denominação. Aí ela vai ser confessional. Aí não tem como fugir. Do contrário, você tem que trabalhar com todas as áreas, porque o Espírito tem capelão. O católico tem capelão. E também tem seus direitos, temos que trabalhar juntos, sem nenhuma discriminação. É, o capelão, ele não defende uma bandeira de nome nacional. Ele preza o bem-estar do cidadão, independente do credo religioso. Como foi dito aqui o coronel capelão Jorge Lacerda, é verdade, porque às vezes a pessoa ela fica presa a um credo religioso, por exemplo, uma denominação, até uma denominação, por quê? Porque ela, por ser o batista, o da Assembleia de Deus, o presbiteriano, e se ele não tiver o cuidado, ele vai fazer isso. Ele vai querer puxar a sardinha para o lado dele. Só que, como é ecumênico, a pessoa que se forma como capelão, ele tem que primeiro conquistar essa pessoa, até porque ele vai se apresentar, se alguém perguntá-lo, o pastor Jorge Lacerda, vai perguntar se ele é capelão. Ele é capelão, ele tem um conhecimento, ele buscou isso. Agora, independente, independente do, se ele, como foi dito aqui, tem o Espírita, tem o da Umbanda também, e outros segmentos. Então, esses segmentos, a gente tem que respeitá-los. Agora, é claro, a gente vai anunciar o reino de Deus, como foi dito aqui, o pastor Douglas disse, que é uma questão de anunciar o reino de Deus, e a gente vai anunciar e vamos conquistar aquelas pessoas com essa preparação de capelão. A gente vai para o rápido break, daqui a pouco voltamos para o segundo bloco do Antenados, depois eu quero até entender isso também, porque a gente deixou bem claro, olha, um capelão não necessariamente é um evangelista. O evangelismo, ele é muito proativo, então você vai, então vamos imaginar como se fosse um filme aqui, chega no hospital, ele vai de sala em sala, quarto em quarto, de marca em marca, Jesus te ama, aceita, eu quero entender como é desempenhado na prática, em hospitais ou qualquer outro local, ou o trabalho da capelania. Se é muito pela questão da necessidade, olha, alguém está lhe chamando, então você está lá pela necessidade das pessoas que estão precisando de você, ou se você usa da proatividade e vai até elas e, meu irmão, se ajoelha aqui, aceita Jesus agora e por aí vai. Vamos para o rápido break, depois voltamos, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na geral, estamos falando sobre capelania e falamos no primeiro bloco um pouco de qual é o trabalho e, muitas vezes, quem é que atrapalha o trabalho na capelania? A gente tem que deixar isso muito claro. Os direitos protegidos pela capelania na Constituição também requer alguns parâmetros, então nós falamos sobre a questão do ecumenismo, falamos que você não está lá para vender sua sardinha ou defendendo uma bandeira da sua denominação no sentido de chegar e pregar e, olha, depois que você sair aqui do hospital, por exemplo, se for no hospital, vá lá na minha igreja, está aqui um folheto, não necessariamente é esse o trabalho, isso é de um evangelista, um evangelizador que entra no hospital para evangelizar. E está aí a feita minha pergunta, na prática, como é essa questão da proatividade de um capelão? Eu acabei de distinguir, um evangelista vai, talvez, de maca e maca, de quarto em quarto, batendo a porta e falando de Jesus e pregando. O capelão é muito na questão da necessidade, ele está lá sempre disponível, mas ele pode abordar as pessoas se for perguntado ou ele pode também ser proativo de bater e ver uma pessoa, talvez, numa maca? Posso orar por você? Como é que é isso na prática para defender os parâmetros que são regulamentados pela Constituição? Eu vou falar alguma coisa, depois o pastor Alexandre vai falar, porque ele está quietinho ali, mas eu queria dizer o seguinte, tem as duas vertentes, só que a questão de capelão, ele tem que se adaptar à instituição que ele está representando. Por exemplo, capelão hospitalar, ele tem que entender como é que funciona o hospital, ele tem que respeitar o paciente e também tem que respeitar o profissional. Não adianta que você, em qualquer horário, qualquer situação, você vai entrar lá que você vai atrapalhar, inclusive, o trabalho do médico, você tem que saber esses limites, é por isso que você tem que ser capacitado na capelão hospitalar. Prisionar é a mesma coisa, você acha que pode entrar em qualquer hora e quando você der na telha no presídio? Não pode. De qualquer forma, não pode. Mesmo porque antes de você entrar lá vai investigar a sua vida toda. Aqui no Brasil você tem um período, se você quiser desempenhar a capelania prisional, você tem que se identificar primeiro, você tem que ser uma capacitação adequada. Não é ter carteirinha. Tem um movimento aí, um montão de gente vendendo carteirinha, acha que ter carteirinha e dando carteirada vai exercer a capelania e não vai, vai causar problemas e vai denegrir, inclusive, a figura do capelão. Porque a figura principal do capelão, ele se preocupa com cuidado, com amparo, é o ombro amigo em todas as circunstâncias. Ele pode ser proativo e provocar isso, como ele pode também, na medida em que há necessidade, ser chamado e estar sempre disposto a amar aquela pessoa. Foi mencionado no primeiro bloco a questão da, talvez, uma capelania moderna, pelo passou aqui. Eu não sei se capelania empresarial se adequa dentro disso. Como é que você entende, passou? Fala um pouco desse trabalho de desempenho que eu acho até muito interessante. Em grandes empresas você tem alguém que pode dar uma assistência religiosa e espiritual, talvez, para os trabalhadores. Como é que é esse trabalho da capelania empresarial? Ok. O que ocorre? A capelania empresarial, podemos considerar uma capelania moderna, tendo em vista que, em um ambiente empresarial, tem vários funcionários que, de alguma forma, estão ali cumprindo um determinado horário, estão impedidas, no caso de terem a sua liberdade, no sentido de, ah, eu vou para casa agora. Ah, eu não quero mais estar aqui, vou embora. E aquele momento ali, realmente, é um momento oportuno para que a capelania, ela venha entrar em ação. Quando o coronel Lacerda fez a colocação de que a capelania não é um evangelismo, dentro do nosso entendimento, realmente não é um evangelismo. Por quê? O evangelismo, ele está compactado dentro do cristão, em algumas questões litúrgicas, em alguns costumes, algo que está muito entranhado dentro de nós, que achamos que, de qualquer maneira, de qualquer forma, o importante é falar de Jesus. E nós sabemos que, em determinados ambientes, mesmo tendo o nosso Estado como laico, nós devemos realmente respeitar, principalmente pelo Estado ser laico. Até porque, se eu for com o meu coração de um evangelista dentro de uma empresa, eu vou estar ferindo o direito de outro funcionário. E uma empresa também, ela não pode admitir uma pessoa pelos critérios de ser evangélico ou não, ou pela sua religião em si. Até porque ela está ali para cumprir uma demanda profissional, a qual o fato de ela ser uma técnica em determinado assunto, realmente é o que vai fazer com que ela se desempenhe para o seu papel na empresa. E o que me chama a atenção da capelania empresarial é porque toda profissão tem que ser regulamentada e reconhecida. Existe um código brasileiro de ocupação. E a capelania, por exemplo, um pastor, ele não é um profissional. O pastor não ganha salário, o pastor ganha prebenda, uma participação. Agora, um capelão, ele já pode ser assalariado, embora você tenha um sentimento vocacional, um sentimento devocional, voluntário. Mas, tendo em vista cumprimento de horário, compromissos, então, dentro da empresa, já existe o código brasileiro de ocupação. Eu tenho minha carteira assinada, eu sou um capelão empresarial seletista. Eu tenho meus direitos, eu ganho um salário mensal, tenho meu contra-cheque, eu tenho uma carga horária que eu também devo cumprir. Trabalho com aconselhamento junto à diretoria da empresa. Bem moderno mesmo, por exemplo, é de moderno mesmo. Inclusive, uma coisa interessante é que, às vezes, há uma necessidade de um funcionário dentro de uma empresa em que, às vezes, o funcionário já tem na sua mente, é faltar, ou até mesmo, de forma dolosa, ir a um médico para querer apenas um atestado. E, de repente, nós, como capelães empresariais, conseguimos, de alguma forma, mediar isso junto. Às vezes, é a pessoa que quer ir na formatura da filha, que é durante a semana, é horário de trabalho. É verdade? Então, acaba ele não se abrindo para o RH da empresa, para o seu chefe, acaba, de alguma forma, dando um jeitinho. O capelão é como se fosse o pastor da empresa. Assim como, às vezes, a gente tem dificuldade de... E isso acontece muito em vida pastoral também, vocês como pastores. Às vezes, até um filho tem medo. E eu já vi situações dessas. Claro que não são comparáveis a isso. Mas eu lembro uma situação que a filha tinha engravidado, né? E não era casado e tudo. E tinha medo de falar diretamente para o pai e para a mãe. Foi, falou, pastor. Falou tudo, pastor. Me ajuda a contar isso para mim. Então, assim, intermedia os problemas do dia a dia. É interessante, né? Ele, na verdade, até evita... Interessante. Evita algumas crises, no caso do capelão empresarial. Ele vai... Perfeito. O funcionário ficou doente. O capelão vai lá visitar. Poxa, a empresa está preocupada comigo. Morreu um funcionário. Ele está lá no cibitério fazendo. Então, engraçado que eu tenho um primo, que é oficiado da Marinha, e ele falou assim comigo, Douglas, uma das falhas que eu vejo na capelania militar aqui é exatamente essa, que o camarada, ele... Tem hora que ele não se vê como militar, ele tem que se ver como militar, mas tem hora que ele só quer se ver como militar. Então, o cara só quer ficar dentro do quartel. O cabo adoece, ele não visita. A família do cabo adoece, ele não faz uma visita. Alguma coisa assim. Agora, uma coisa que eu quero aqui acrescentar, que o problema que nós temos no Brasil e que nós vamos vencer, por que o pastor Lacerda falou que nós temos que... As pessoas que nos causam mais problemas são os evangélicos. Por que razão? Porque há uma confusão daquilo que você falou. Ele confunde fazer capelania com fazer evangelismo. O evangelismo, nesse momento, ele vai ser uma ferramenta no seguinte. Poxa, enquanto faço capelania, vai surgir a possibilidade de eu evangelizar. Mas a grande questão na capelania é o aconselhamento. Tanto que a arma mais poderosa do conselheiro é o ouvido. O cara ali está pronto, porque existem muitas pessoas que estão em crises. E por que as pessoas chegam no hospital na hora errada? E querem fazer valer a lei, a carteira? Por que eles entram no presídio na hora errada? Por que eles fazem? Simplesmente por uma única razão. Porque não são preparados. Porque o cara que é preparado tem uma coisa chamada bom senso. Uma autoridade na sala de aula... Eu trabalho com capelania escolar. Eu sou capelão voluntário numa escola. Que é uma coisa hoje em dia muito importante. Mas se você souber o que eu vejo, o que eu presencio nas escolas... A diretora de uma determinada escola é espírita. Mora aqui na Barra da Tijuca. Ela falou comigo... Pastor Douglas, por favor, não deixe de estar comigo aqui. Porque tudo que eu tenho, todos os funcionários, todo mundo que eu tenho aqui para me ajudar, não consegue resolver esse tipo de problema. Então, é engraçado. E eu tive que ter a sabedoria de funcionar não como pastor. A minha igreja era próxima a essa escola. A minha grande preocupação era não fazer o papel de pastor de uma igreja próxima. E sim... Olha, eu não tenho ninguém na minha igreja, André, que é daquela escola. Porque eu não trabalho. A visão da capelania não é trabalhar para o seu reino, e sim para o reino de Deus. E Deus faz a sua parte. Ele acrescenta o nosso reino àqueles que já fazem parte do seu reino. Então, o capelã tem essa visão. Então, a falta de preparo leva as pessoas, leva as empresas, hospitais, presentes a fecharem portas para nós. Tem um detalhe também. Eu falei em capelania voluntária e em capelania institucional. Hoje, tem muita gente que anda fazer um cursinho de capelania pensando que vai ganhar dinheiro com isso. E não vai. A função de capelania, essencialmente, ela sempre foi voluntária. Na militar, você tem que prestar um concurso, tem uma lei específica, que é a Lei 6.923, de 81, que diz lá os pré-requisitos para ser capelão militar. E tem que ser militar também. É por isso que ele ganha o seu salário. O empresarial, graças a Deus, algumas empresas que vêm de fora com essa visão, já estão influenciando outras aqui no Brasil, para se ter o capelão da própria empresa, para cuidar dos funcionários, das pessoas e tal. Mas o capelão voluntário continua sendo uma figura muito especial, uma estratégia de Deus. Então, a capelania pode trabalhar com a pessoa tendo um plano de carreira, que é muito pequena ainda aqui no Brasil, mas que, essencialmente, trabalha com voluntariado. Por exemplo, nos Estados Unidos, Polícia da Flórida, existe, para cada 1.200 homens, são em torno de 40 capelães. Olha só. Desses 40, 5 são capelães preparados pela Polícia de Campo. Os outros são todos voluntários que têm o preparo adequado, que dão um dia por mês, por semana, com todo o preparo, para a própria polícia. Então, é importante destacar essa questão, porque tem muita gente querendo ser capelão por causa... Ah, vou ganhar dinheiro, vou ter uma profissão... Não, é um ministério. Precisa ser chamado e capacitado por Deus. E, André, sabe uma questão que eu acho muito importante nós colocarmos aqui? Por que erramos? Porque, por muitas das vezes, se nós não tivermos o preparo, e aí que se dá a importância de um curso... Porque um curso de capelania, ele não promove um conhecimento teológico. Os alunos vão estar conhecendo dos autores da obra, do preparo daquela apostila, os autores da apostila, vão estar conhecendo as experiências. Imagina um capelão militar, coronel da Polícia Militar, faz parte da capelania, ele é capelão do Estado, falando sobre a sua experiência. Vai muito além da lei que fundamenta. Imagina um capelão estudantil, um capelão hospitalar, um capelão empresarial. Nós vamos estar trocando nossas experiências. E, por muitas das vezes, nós erramos... Por exemplo, entramos no presídio. A abertura se dá pela liberdade religiosa, que tem o detento. Ele também tem esse direito de liberdade religiosa. E o que ocorre? Na segunda-feira vai uma denominação. Na terça vai uma outra denominação. Na quarta vai uma outra. Ou seja, a liberdade religiosa não é só para nós, são para todos. Então, o problema é que o despreparo faz com que, dentro do presídio, o camarada já está lá preso, cumprindo a sua pena, pelo crime que ele cometeu. E eu estou indo levar para ele a minha liturgia, a minha doutrina, muitas das vezes, se não tiver um preparo. Então, a colocação que nós estamos fazendo aqui acerca de capelania no evangelismo, porque, quando eu evangelizo, eu vou com um folheto para ter uma abordagem inicial a uma pessoa e convido a ela para ir à minha igreja para ouvir uma palavra e também faço os votos a ela, que ela confesse a Cristo como salvador. E a gente tem que diferenciar muito bem isso. Quando a gente fala de preparo ou não, não que pastores ou igrejas também sejam despreparadas, mas, quando um capelão trabalha em uma instituição qualquer que seja, estudantil, militar, enfim, hospitalar, carcerária, aquilo que o coronel e o pastor falaram no início, ele tem que conhecer a cultura daquele local, como funciona, porque muitas vezes você pode até entrar, pode até dar carteirada, porque existe, de fato, sobre um pastor poder de poder entrar em qualquer local e falar por causa da liberdade religiosa, mas você pode afundar um trabalho que pode estar sendo desempenhado há muito tempo. Quer ver um exemplo? A gente está aqui na internet e mandou a pergunta. Olhem que exemplo interessante sobre a questão de hospital. Ele falou assim, queridos, a minha irmã estava internada em hospital e foi chamado um pastor para orar no quarto ao lado por uma família em alguma situação. Ele entrou com um grupo de oração, fizeram uma oração longa, em voz alta e, de vez em quando, dava uns gritos esquisitos. Não sou evangélica, mas achei aquilo muito estranho. Eu achei que faltou com respeito, porque minha irmã estava internada há três dias no quarto ao lado, cansada e ouvindo grito e se assustando de vez em quando. Então, a gente tem que entender. Eu sou pentecostal, querido, mas hospital não é o local para se falar em línguas e reteté. Então, a gente tem que ser... Nenhum gico óleo. A gente tem que entender isso, porque às vezes você tem que entender... Então, no hospital, às vezes atrapalha o trabalho dos profissionais, dos médicos, você assusta os outros pacientes. E talvez, se um capelão for querer, no outro dia, abordar ou conversar com uma pessoa, com a irmã dessa moça, não, nem quero. Se você vai fazer aquela oração que foi feita dos crentes, eu nem quero mais. Então, a gente vai falar um pouco sobre, enfim, as dificuldades de um trabalho. E quem é que coloca isso, que muitas vezes são pastores de igrejas, que até pôr uma boa intenção, querem fazer aquilo, mas não conhecem a cultura, não são, talvez, preparados mesmo para isso e querem falar, enfim, chegar no outro domingo, no fim do mês da Assembleia, visitamos dez hospitais, mas você nem conhecia o hospital, nunca foi no hospital antes, não conhece a cultura. A gente vai falar um pouco sobre esse trabalho também da capelania, desse preparo de entender a instituição onde ela está envolvida. Tá bom? Vamos lá para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Antenados, volta já já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados. Na geral, estamos falando sobre o trabalho de capelania, que é um trabalho muito importante. E hoje, pelo que eu estou vendo, como falamos de capelania moderna, trabalha praticamente quase todos os segmentos. Conheço eu, e aí não sei se também se trata de capelania isso, mas, por exemplo, aconselhamento espiritual, religioso, esportivo, isso é muito forte. Nos Estados Unidos, isso já é muito forte mesmo, em grandes times ou clubes de futebol, você tem um acompanhamento de pastores ou aconselheiros. Por muito tempo, nos Estados Unidos também, existia a cultura de ter a capelania, às vezes até pessoal. Hoje a gente vê muito, e não sei se isso é capelania ou conselheiro também, né, guru espiritual. Vamos entender também isso. Mas, presidente por muito tempo e legislativo e tudo, essas casas tinham um acompanhamento disso. Eu vi um dia desse também a história do Elvis Presley, cantor Elvis Presley. Ele, para onde ele ia, ele tinha o, como dizia, um pastor tiracola, mas tinha um conselheiro espiritual que ele mandava chamar de onde estivesse com problema de droga e tudo. Chama aquele cara, ele vinha para lá, o pastor dele, ou um conselheiro, eu achava muito interessante. Claro que a capelania, quando nós falamos de capelania, é para instituições coletivas, imagina-se hoje. E eu acho que é exatamente isso, senão o resto é conselheiro, ou guru, ou coach. Existem outras referências a isso, a gente está falando mais de instituições e no coletivo. Eu quero que a gente fale um pouco sobre, quando a gente falou de despreparo, e as pessoas falam, mas como é que pode falar que igreja, tudo despreparo? Acabei de falar uma aqui, de uma moça que foi chamada um pastor, num quarto de hospital, ele fez uma oração pentecostal, eu sou pentecostal, não tenho nada contra. Mas um hospital não é o local mais aconselhável para falar em língua, dar grito e trazer um grupo de oração. Ela falou que o pastor chegou com um grupo. Então, isso já faz parte um pouco do preparo. Um capelão, quando passa por um preparo correto, ele é ensinado que ele tem que entender como funciona a instituição, tem que conhecer, não só as pessoas, mas os médicos, porque às vezes o médico está no horário do médico dar um remédio, e quando ele chegar, está todo mundo orando, poxa, ele fica inibido de entrar e tudo. Ele é até ensinado a não sentar na cama, ele é ensinado a não comer a comida do paciente, ele é ensinado a fazer assepsia, ele é ensinado... Pessoal, isso acontece mesmo. Por que os hospitais hoje estão limitando um trabalho? Porque ser visitado por um capelão é direito do paciente. Uma vez eu fui no hospital e tentaram cercear a minha entrada. Aí eu estava todo amparado, horário legal, sabia que não era a hora do médico, o século passado estava liberado. Aí eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, não sou eu, capelão, que preciso visitar o paciente. É o paciente que está precisando do meu auxílio. A assistente social veio, poxa, me pediu perdão, deixou eu entrar e tudo mais. A questão do preparo é fundamental porque hoje as pessoas estão gritando dentro de um hospital e lá não pode. Lá tem até uma foto com uma mulher assim, ó, silêncio, o cara não se mancou. Então a coisa tem que ser bem tranquila. Eu estava falando aqui no intervalo que a falta de preparo leva pessoas a fazerem loucuras. O cara despreparado, aconteceu isso. Boa intenção, até. É, com boa intenção. É isso que eu falo, às vezes é boa intenção, mas... O cara foi lá na sala do evangelismo da igreja e eu disse, ah, eu vou visitar o hospital. Pegou qualquer folheto e foi visitar aquela fase terminal, pacientes terminais. Ele levou um folheto e saiu distribuindo aquele da rodoviária, boa viagem. Tu imagina, o cara olhou, boa viagem, mas aquilo era para a rodoviária. Mas por que ele fez aquilo? Falta de preparo. Que Deus esteja com você. Já está querendo que eu morra? André, é verdade, né? Eu lembro, numa ocasião, ministrando ali, no Hospital do Fundão, e tinha um grupo religioso na sala de humanização e tinha uma irmã que ela, na emoção, ela gritava, né? Terra! Terra! E aí eu, poxa, em silêncio, né? Claro, como é que eu vou falar com ela, né? É pentecostal também. Na verdade, todos nós somos pentecostais, né? O pastor Ronaldo é presidente da Assembleia de Deus. Que isso! Terra, ele conhece bem essa linguagem. Exato. Aí, então, poxa, mas aí espantava as pessoas, né? E na sala de humanização, né? Quando estava sendo ministrado, por quê? Porque a pessoa, o paciente, né? Eles até assistem o culto, né? Aquela pessoa que tem essa liberdade de culto, né? Ali, ela tem a sua, o seu credo religioso, então ela chega lá e aí ela vai assistir. Ela é um paciente, ela está naquele momento, né? Que tem a oração, que tem o culto. E ali, também, a gente vê muitas coisas, né? Lembro-me de um aluno que ele disse, né? Que quando ele entrou na sala, na enfermaria, e aí, poxa, ele observou que tinha uma pessoa, um enfermo, e ele, essa pessoa, ele, quando viu uma pessoa com a Bíblia, né? Apesar da pessoa que é o visitador, eles colocam a Bíblia para dizer, se identificar que é um cristão, que é visitador, né? Aí, então, quando ele chegou, aí ele viu que tinha um enfermo e ele gritava. Ele, ó, eu não quero saber de crente. Quando as pessoas chegavam lá com a Bíblia, eu falava, sai daqui e tal. E alguém dizia, né? Ó, ele está endemoniado. Mas não é endemoniado, não está endemoniado a pessoa. Ele está ali revoltado, ele está naquele estado ali, né? Ele está doente, ele está, né? E, às vezes, alguma coisa que ofendeu ele, algum crente, né? Mas ele mandava embora. Aí, teve essa pessoa que ele chegou e falou assim, poxa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar e não vou levar a Bíblia. E ele entrou, né? Quando ele entrou, ele se aproximou desse enfermo. E o que aconteceu? Ele ganhou aquela pessoa para ele e apresentou Jesus Cristo e aquela alma foi salva, né? Por quê? Porque ele teve a sabedoria. Mesmo, ele não era capelão. Mas ele teve, mas não é sempre que isso dá certo. Como foi dito aqui, nós estamos falando sobre isso, sobre o preparo, né? Porque a pessoa tem que estar preparada. Porque, na visão, no conceito do capelão, nós entendemos que a gente vai, não somente no presídio, né? Mas também nos hospitais, nas escolas, em toda a área coletiva, nos asilos, né? Em vários lugares. Mas, quando nós chegamos, nós temos que respeitar mesmo as normas do hospital. E entender também que não é somente o doente que precisa da palavra, mas também a equipe de enfermagem, os faxineiros do hospital, a equipe médica, né? Os médicos também precisam, porque eles lidam com o problema da enfermidade, aquelas crises emocionais, eles também trazem, eles levam para eles. E deixa eu levantar, e eu concordo plenamente, daí a importância da capelania e não da visita, porque eu entendo que a capelania, e nessa conversa a gente vai aprendendo, ser um trabalho continuo. Ou seja, ele sabe que é de pouquinho em pouco tempo, porque um visitador, vamos dizer, um itinerante, chega lá, entra aqui, vai embora, talvez, só daqui a um ano vai lá, então não está nem aí com o resultado que aquilo surtiu, quais efeitos aquilo vão dar, as implicações daquilo. Já um capelão entende, às vezes vai mês a mês, semana a semana, está ali, ele vê, poxa, vou falar com esse paciente, mas eu quero também chegar no médico, chegar naquela pessoa. A família. Então assim, a gente tem que entender, o trabalho de capelania é um trabalho continuo. Eu queria te definir, André, só para somar, como é que eu defino capelania? Eu, na minha aula, começo a definir capelania, e você deu a definição correta. O trabalho que o evangelista faz é o trabalho da emergência de um hospital. Mas o trabalho de capelão é o trabalho ambulatorial. O que é o ambulatorio? É o pastor itinerante, pastor da igreja, o cara vem, prega, vai embora, nunca mais para ele daqui a um ano. O pastor está todo dia, cuidando. Mas o capelão é o evangelismo, tem o evangelismo e tem o discipulado. Perfeito. Tem o atendimento emergencial e tem o tratamento ambulatorial. O capelão, ele nunca vai atender a todos. Por isso que a área de concentração dele serão sempre poucas pessoas, porque você não tem como fazer um trabalho bem feito de capelania com 900 alunos de uma escola. Você não tem. Você tem que identificar um grupo e, a partir daquele grupo, você poderá criar até uma equipe para começar a desenvolver um trabalho que acontece. Na nossa equipe de professores, nós temos um capelão esportivo, que é o pastor Webenson Rosas. E existe um trabalho que ele realiza. E agora, na época da Copa, os capelães esportivos vão entrar em ação mais bonito. Uma das coisas que são feitas, eles pegam a equipe de capelães, eles pegam águas, água mineral, coisa do tipo, e distribuem para as pessoas e aproveitam e usam a figura da água para evangelizar. Mas a questão não é só evangelizar, aproximar as pessoas. Você falou, pastor, ganha primeiro para si, para depois... Você primeiro ganha um amigo, para depois fazer um amigo. Você primeiro ganha um amigo, para depois ganhar um irmão. Conversa ele para você e depois... É, para depois ganhar um irmão. Então, na verdade, você tem que usar essas ferramentas para aproximar. Porque as pessoas estão em crise. A presença de um capelão preparado pode tirar uma pessoa de uma crise. E a questão do aconselhamento, tomar muito cuidado com o aconselhamento bíblico e com o aconselhamento de conhecimentos psicológicos. Então, tem muita gente que tem muito preparo psicológico, ele usa mais os conhecimentos de psicologia do que o conhecimento que aquela pessoa está precisando. O conhecimento bíblico. Ou apenas ouvir aquela pessoa. No gabinete pastoral, uma pessoa me procurou, gastou 15 minutos do meu tempo quando eu ia falar alguma coisa. Pastor, muito obrigado. Era só isso que eu queria. O que que era? Eu estou curada. Já estou curada. Só de ouvir. A maior carência das pessoas hoje é alguém para ouvi-las. O capelão trabalha no coletivo, mas é o atendimento individual. Isso é muito importante. O maior trabalho do capelão é culto, fazer culto nas instituições? Não. Isso qualquer um pode fazer. Mas o capelão identifica aquela pessoa que está necessitada do auxílio e ele vai trabalhando um a um. Essa é a grande questão. Então, ele é coletivo, sim, mas não é o culto em si que precisa do capelão. Justamente por isso que o Elvis Presley tinha lá. Era um capelão, sim, porque ele trabalha individualmente. O Pentágono, nos Estados Unidos, tem um capelão, o Pentágono. A Rainha da Inglaterra, até bem pouco tempo era o John Stott, agora deve ser o outro, tem um capelão. Porque ele, aconselhamento bíblico, ou seja, aquele aconselhamento que vem de Deus e o maior trabalho mesmo que nós temos é parar, o melhor, parar e ouvir. Ouvir as pessoas, que essa é a maior necessidade. E, através disso, a gente vai orientando as pessoas biblicamente. E aí, igreja e outras coisas, é ela que decide. O evangelista não faz isso. Ele influencia, direciona a pessoa diretamente a aceitar Jesus. Nós, necessariamente, não fazemos isso. A gente ama aquela pessoa. Olha, eu, apesar de ser evangélico, nós somos capelões de toda instituição. Eu sou capelão da Polícia Militar. Então, meu rebanho é grande. É igual na sua igreja. Tem ateu, tem à toa, tem de várias religiões. Na sua igreja também tem assim. E ali a gente para, ama as pessoas, de maneira, sem discriminação alguma, independente de quem elas sejam e como elas agem. E depois deixa que o Espírito Santo de Deus faz o resto. E, André, olha só que interessante. A capelania, ela trabalha com uma política, que é a política da assistência. O ideal do capelão hospitalar é nem ir no horário da visita. Porque o horário da visita, tem uns agentes religiosos lá que vão fazer o trabalho de evangelismo. No horário da visita tem uns parentes que estão indo lá também. É um tumulto, uma discussão com guarda. Tem aquela restrição, entra, não entra, pode, não pode. E o capelão, no curso, ele aprende de que existe um assistente social dentro do organograma hospitalar, que está ali para atendê-lo, que conhece, inclusive, desse direito, não do capelão em entrar, mas do paciente em ser assistido por um capelão. Só isso já é conhecimento, faz amizade com assistente social, com rap, porque, às vezes, quer chegar e dar cartela mesmo, já fresh ela. Cabinhos corretos, cabinhos certos. Cabinhos certos e corretos. E aquilo que nós falamos, um capelão, ele primeiro ouve, o evangelista primeiro fala, só fala, ele vai chegar e vai falar, não deu dinheiro, pô, foi embora. Aí o capelão fica ouvindo depois, se foi certo ou errado, quem ouve é o capelão. E a assistência continua. E uma coisa interessante, que eu queria colocar também, para colaborar aqui com os amigos debatedores, com os telespectadores, é que todos nós somos pastores de igreja, atuantes. Pastor Lacerda é pastor da Igreja Batista lá no Meia, eu sou pastor da Assembleia de Deus em Costa Barros, em Nilópolis, e pastor lá em Costa Barros também, Memorial de Costa Barros, Igreja Batista. E todos nós temos ovelhas, todos nós fazemos o nosso trabalho dentro da igreja. Só que a capelania, embora até pode-se ser um departamento dentro da igreja, mas a capelania é do lado de fora das quatro paredes, aonde com descrição, com ética, com sentimento de assistência, e com um boa tarde, um boa noite, um graça e paz, a gente ganha uma obra para Jesus. Quer ver um exemplo? Jesus na cruz do Calvário. Porque o apelo, ele é muito complexo, né? Eu realizo o trabalho de capelania comunitária, de capelania comunitária numa comunidade, e eu vejo que o sentimento de evangelista, quem quer citar Jesus? A pessoa levanta a mão. Ok. E no sentimento de capelão, quando eu vejo que dez levantaram as mãos, poxa, desses dez aqui, um dá para trabalhar. Porque, na verdade, quando Jesus estava na cruz, ele não fez um apelo para o ladrão que estava ao lado dele. Ele apenas disse, hoje mesmo estarás comigo. E o que impactou o ladrão? Em ver Jesus, um homem que promoveu a paz, o amor, a fraternidade, a unidade, né? Entre os irmãos, em vê-lo ali, ao lado dele, como um ladrão, que estava como um ladrão. Inclusive, a proposta que Jesus fez para ele, né? Fugiu para o protocolo. Quebrou a teologia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, ele deu a garantia de que ele seria conduzido ao paraíso por Jesus. Então, eu vejo isso como, realmente, a capelania. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco voltamos para o último bloco do Atenados de hoje. Tem algumas perguntas até interessantes. Qual é o limite de um trabalho de capelania? Se ele está ali representando uma religião, então, evangélico. Ele pode desempenhar, talvez, o que um pastor desempenha? Santa ceia. Isso é dever dele, ou até ético, fazer isso? Às vezes, até pessoas perguntam. Ele pode casar a pessoa? Tipo, está no hospital, ou duas pessoas em algum asilo, ou qualquer outra situação, que queiram casar. Um capelão pode desempenhar esse tipo de prática de fé da pessoa religiosa? Nós vamos responder isso no último bloco. Não sai daí. Atenados volta já já. Último bloco do Atenados, na geral, estamos falando sobre o trabalho de capelania. Abriu um pouco a mente? Quando a gente falou capelania no início, você, como falou, passou aqui. Parece ser uma língua estranha, praticamente. O que é capelão? Hoje, a gente esclareceu muito bem. E é um dos cursos, hoje, é muito procurado, principalmente por líderes de igreja. E é interessante você procurar um bom curso. Não é carteirinha. É você, de fato, entender, ganhar o conhecimento e desempenhar isso de modo respeitoso e ético em qualquer instituição. Que depois eu vou perguntar também se... Enfim, a questão também dos limites. Se é uma instituição que pertence a uma outra religião, qual é o acesso que talvez um capelão evangélico possa ter em uma instituição que trabalha com drogados, que tem um asilo católico ou espírita. Qual é o acesso que eles têm? Mas, antes disso, vamos para a pergunta do pessoal. Qual é o limite no sentido da prática de um capelão? O que ele pode fazer que um pastor não pode? Ou ele pode fazer tudo que um pastor pode? E aqui tem dois exemplos. Pode servir Santa Ceia? As pessoas que são evangélicas falam, A questão toda, um tempo atrás, os missionários, nossos missionários, quando estavam no campo, e ainda não tinham pastoras, e algumas denominações ainda não têm pastoras, e não acham base bíblica para isso, não quero entrar nesse mérito. Elas tinham que esperar o pastor vir de seis em seis meses para fazer o batismo, porque elas não poderiam fazer. Aí algumas igrejas, algumas juntas, entenderam o que a missionária poderiam fazer. Então, eu acredito que o papel do capelão, ele não tem essa função, ele não tem essa responsabilidade. Porque, senão, daqui a pouco, o que vai... Isso vai virar uma coxa de retalho, vai virar uma bagunça. Vai ter que fazer um culto e fazer uma oferta no hospital. É, vai tirar oferta aqui. Em vez de fazer um curso chamado pastoral, curso de teologia, etc., eu faço um curso de capelania, eu posso dizer um ministério pastoral, são coisas distintas. Mas o problema também hoje... Pastor Douglas, não cortando o senhor, o senhor se lembra daquela igreja que nós passamos, e ela foi... Estava lá o nome de quem fundou a igreja, né? Capelão. Você não vai lembrar? Capelão. Está lá. A igreja... Capelão. Ele fundou a igreja, mas não pode afundar. Isso. Não era pastor. Não era pastor. Não era pastor. Ei, já está invertendo. Não era pastor. Então, necessariamente, todo... Será que todo pregador é pastor? Mas eu costumo dizer, todo pastor precisa ser um pregador. Verdade. Agora, todo pastor preparado, capacitado, ele pode exercer a capelania, mas nem todo capelão é o pastor. É pastor. Então, nós temos que tomar muito esse cuidado. Infelizmente, as pessoas gostam do fast food, gostam da coisinha rápida, fazem um curso. Eu não sei se vai dar tempo, mas, infelizmente, em cima da capelania, está acontecendo uma coisa, uma exploração também. Existem pessoas explorando o tema capelania e estão fazendo fortunas, cobrando absurdo por cursos, que é dado em um único dia, cobrando papo aí de 600, 700, 800 reais. Vem com a carteirinha. Vem com a carteirinha. E eu, nós, aqui, já demos aulas para algumas escolas de capelania. Enquanto estavam séries, nós continuamos. Depois, percebemos que a coisa não estava, era caça-nico, saímos fora. Mas a questão toda, sabe qual era? É o seguinte, eu me deparei com alguns alunos, André, alguns alunos que foram lá, não foram para buscar conhecimento, porque, na hora da aula, eles ficavam lá embaixo, comendo, conversando, atendendo o telefone, mas, na hora da formatura, eles estavam lá. Mas por que pagaram tudo isso? Então, a gente fica enraivecido, chateado com essas coisas, porque isso, as pessoas não querem enfrentar quatro anos de seminário, eles não querem enfrentar quatro anos de seminário, seja dois, seja o que for, e vão sair com o título de capelania e vão querer exercer aquilo que eles não podem exercer. E vão deixar de fazer o que eles têm que fazer. Perfeitamente. Inclusive, André, muitas portas foram fechadas e há muitas dificuldades para se abrir e se entrar por elas por causa do despreparo. Por quê? Todo pastor, pelo ofício que ele exerce, ele já é um juiz de paz e ele já é um capelão. Agora, nem todo juiz de paz, nem todo capelão é um pastor. Então, aí que estão as limitações, as competências de cada um. pela lei civil, é um juiz de paz que ele... Que pode oficializar o matrimônio. E no cartório de pessoas naturais tem juiz de paz e nomeado pelo Estado. Que, na verdade, a maioria deles não são pastores e nem padres. Não são líderes religiosos. Existem funcionários de cartório que são nomeados com juiz de paz. Ganha lá, por cada casamento. E, quer dizer, quando se sai dali a sua pergunta anterior, o capelão pode fazer um casamento? Eu acho que ele não pode... Se não for pastor também... Se não for pastor também... Se for só capelão... Exatamente. A ceia. Ele pode dar a ceia? Se ele for um obreiro de um ministério, está lá debaixo da autoridade pastoral, está ligado a uma comunhão, a um corpo, eu acredito que ele possa. Mas não na função de capelão. Eu acredito que, naquele momento, ele vai se descompagar. Tem outro detalhe, a questão da ceia, porque ele trabalha de maneira interreligiosa e ecumênica. É verdade. Então, cada um pensa de uma forma nesse aspecto. Então, tem que ter um certo cuidado, tem que consultar, inclusive, as pessoas todas antes de realizar isso. Se ele puder fazer isso de maneira adequada, se não, joga tudo por água abaixo. E, André, só para concluir, tem uma aluna que eu tive, o nome dela é Joelma, é lá de Magé, na Igreja Congressal de Magé. E ela definiu a capelania assim, eu achei tremendo. capelania não é, é o amor a todos, inclusive ao seu próximo. Então, quando eu vou a um hospital, a um presídio, a um quartel, ou até numa empresa aos funcionários, eu não estou indo lá visitar a minha ovelha. Isso é a minha função pastoral. Quando eu vou ao funeral de uma ovelha, é minha ovelha. Dizimou a vida toda, eu tenho que ir, é minha obrigação. Já tive experiência de atrasar ir, atrasar o funeral para me chegar. É minha ovelha. é parente lá da irmã de oração lá da igreja. Não tem como. Agora, quando eu vou no funeral de que eu não sei nem quem é, isso é a capelania. De outra religião. Exatamente. Isso é a capelania. Já que a gente está falando também de questão de outra religião, a gente tem o quê? Três minutos para terminar o programa. No caso de existir entidades e instituições que pertencem, privadas, pertencentes a, enfim, outras religiões. Então, igrejas e evangélicas tem muita questão de casa, de recuperação. Catolicismo também, espiritismo também, desempenham trabalhos com crianças, desempenham trabalhos às vezes de asilo com idosos. Pode, claro, encobertados pela lei, amparados pela lei, um capelão pode chegar e ter acesso àquele local. Já aconteceu... Como é que vocês entendem isso? Poxa, pertencente a uma outra religião, eu quero ir lá para assistir alguém. Pode entrar ou não pode? Como é que vocês entendem esse relacionamento? Nesses casos, o ideal é que a própria instituição tenha o capelão. Por quê? Por causa da peculiaridade da instituição. O convoque. É, porque não é qualquer tipo de capelão, qualquer capelão, que sabe, por exemplo, trabalhar com crianças. Então, a própria instituição... Com drogados. Com drogados. Tem que ter uma capacitação diferenciada. Por isso que o capelão trabalha por áreas. Hoje, tem capelão portuário, esportivo, militar. Militar é o mais completo, Independência química, a pessoa tem que se capacitar especificamente para aquela área. Então, o ideal é que essa instituição tenha o seu próprio capelão. Inclusive, o militar, o que o colonel me corrija se estiver errado, é a única capelania que existe uma regulamentação oficial. Uma lei específica. Ela não tem, por exemplo, não existe um sindicato forte na capelania civil. Não existe um sindicato. Não existe uma regulamentação. A regulamentação que nós temos, graças aos militares, que é exatamente a que a gente utiliza. André, nós dois, eu e o pastor Alexandre, fizemos uma capelania pós-desastre no Haiti. Logo depois que aconteceu aquela tragédia, nós fomos lá, estivemos no Haiti. Eu creio que aquilo ali foi uma capelania, foi uma das melhores experiências que eu já tive na era de capelania. Então, hoje, o Brasil, o Rio de Janeiro, precisa se preparar para esse tipo de capelania. Nós temos também capelania com dependentes químicos. Então, hoje, você vai ver a necessidade é grande e vai aumentando. Que Deus desperte novos capelantes para essa lacuna, essa abertura que está surgindo aí. Ministério específico de capelania. Específico. Pastores, obrigado pela participação de vocês hoje no Antenados na Geral. Acho que a gente tirou muita dúvida do pessoal que está nos assistindo aí de igrejas e pessoas que talvez almejam querer ser um dia um capelão. Então, esclarecemos muito as suas dúvidas. Obrigado pela audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal